coisa boa rapaz cuida minha essa é a primeira roda do baralhão cuida que eu estou por casa ele muda cuida cuida dia 8 do 6 dia 8 do 7 de 2021 dia 8 do 7 uma churrada boa é água demais olha o sol abriu de novo isso é bom demais você não está entendendo não e aí a mí Obrigado.